Para a física, o que permite a gente é conseguir enxergar o mundo, ver as coisas, é a luz. E a luz é branca, mas ela é branca numa combinação de um grande espectro de cores. Quando a gente tem uma cor, por exemplo, vermelho, o que está acontecendo é que essa matéria ela está refletindo só essa parte da luz e absorvendo todas as outras. E o contrário da luz para a física é o preto. O preto seria a ausência de luz. Por isso ele não é uma cor, ele é um estado, um estado de ausência total de luz. Mas esse é um fato científico físico. Quando a gente vai para as interpretações sociais disso, a gente começa a significar essas cores. E uma delas, ela me inquieta mais, que é o preto. Esse estado de não cor. O preto em algumas culturas, ele quer dizer sofisticação. Em outras, ele está buscando riqueza. Em algumas, ele quer dizer luto. Pensando na nossa sociedade ocidental, que é da onde vem a minha bagagem cultural, a gente tem o preto como uma cor muito mal vista, porque ela está sempre associada ao luto, a essa perda, a essa dor. E ao mesmo tempo, ela está associada com sofisticação. Essa coisa de associar com sofisticação, a gente vê quando, por exemplo, a gente quer usar um black tie, que é um terno preto. Ao mesmo tempo, se você usa só roupas escuras, roupas pretas, a sociedade acha que você está passando por um momento difícil, acha que você está triste. Isso vem de um costume das viúvas usarem uma vestimenta toda preta. E essa coisa de associar o preto tanto à sofisticação quanto ao luto, ela vem lá da Revolução Industrial, do começo da Era Moderna. Antes disso, a gente tinha muita dificuldade de produzir pigmentos. Então, quanto mais colorida a sua roupa, mais você estava mostrando o seu status social, o seu poder. Já com a Revolução Industrial, quando a gente começa a produzir essas cores em larga escala, a gente vê que o preto é um tecido difícil de produzir na época, e ele acaba sendo um tecido muito caro. E isso vai fazer com que as pessoas só usem essa roupa em momentos especiais, o que vai criar essa significação do requinte e da sofisticação. E o luto, ele é um momento muito importante, é um momento muito marcante. Então, as pessoas começam a usar essas roupas nesse momento também. E isso vem criando essa imagem, e a gente acaba associando o preto tanto ao luxo quanto à tristeza. E vocês já devem ter notado que eu tenho uma inquietação com essa cor. Porque assim como a física define que o branco é a luz, pra mim, pessoalmente, o preto seria a matéria bruta, a matéria que não está sendo vista. E essa matéria bruta, ela me dá um acolhimento, e eu começo a ressignificar o preto. Ao invés de achar que ele é tristeza, pra mim ele é acolhimento, ele me dá conforto. E partindo dessa minha inquietação, dessa visão que todo mundo tem de o preto como uma cor ruim, uma cor associada a coisas ruins, eu quero ressignificar esse preto. E eu quero também estudar ele, e estudar como a luz incide nessa matéria, que é a antiluz. E pra isso a gente precisa trabalhar texturas, camadas e materiais. Porque o preto absoluto, ele não existe como matéria. E como o preto não existe como matéria, o que existem são vários tons de preto. E desenhando com eles, a gente consegue criar várias formas. Formas de antiluz. E essas formas de antiluz, elas só conseguem ser apreciadas, ser vistas no seu detalhe. Elas não têm contraste. O contraste é feito a partir de um brilho, de uma textura. Com isso, a gente consegue aguçar o nosso sentido pra detalhes mais sutis. E essa é a reflexão por trás dessa obra em preto. E aí E aí E aí Obrigado.